Bem amigos, voltamos aqui novamente. Hoje diretamente aqui de Capuava, né? Essa aqui é a região de Mauá. Vamos dar uma rodadinha aqui na região. E vamos ver aí o que tem de bom aqui na região, né pessoal? Nós estamos aqui na Avenida Comendador. Que nome é esse? Dá pra falar não. Esse aqui é o famoso trava-língua. Mas vamos lá. Tá chegando aqui nesse canal, pessoal? Aperta o botãozinho vermelho aí, já se inscreve, porque todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade no canal. E todo domingo às 18 horas aí nós temos um vídeo aí da série Cortando Verde. Ok? Não quer dizer que vai ser sempre Cortando Verde, não. Teremos outras séries aí. Mas a série atual é o Cortando Verde. Então vamos seguindo aqui, vamos subindo aqui. Aqui, ó, nossa direita aqui. Limite de velocidade é de 40 km. A nossa direita aqui nós temos as dependências aí da Breskin. Tá? Nós vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui a nossa esquerda. Vamos entrar aqui a nossa esquerda e vamos desbravar aqui essa região aqui. Vamos entrando aqui. Aqui nós vamos pegar aqui a Avenida das Nações. E de acordo aqui com o GPS, aqui agora já é Santo André. Tá? O GPS tá dizendo aqui que isso aqui é... Não, não, ainda é Parque Capuava ainda. Não é Santo André, não. Aqui é Parque Capuava. Avenida das Nações. Que é Mauá ainda. Vamos seguindo aqui pela Avenida das Nações. Uma região extremamente comercial, olha aí. Comércio de que tipo aí você pode imaginar. Aqui nós temos umas... Umas faixas de pedestres elevadas. São verdadeiras lombadas, pessoal. Caramba. Complicado aqui. A nossa... A nossa esquerda aqui nós temos uma... Uma área arborizada. Nós temos aí uma ciclovia. Uma pistazinha de caminhada. Olha que interessante, ó. Pista de caminhada na sombra, pessoal. Ah, não é Paraná, não é aquele lugar não, hein? É todo lugar que a gente encontra não, hein? Vamos seguindo aqui, ó. Avenida das Nações. Desbravando aqui o Parque Capuava. Hortiflute aqui, ó. Caramba, grandão. Agora o GPS já tá dizendo que mudou o bairro, né? Tá dizendo agora que é Parque Erasmo Assumpção. Não sei dizer se é isso mesmo ou não, mas é... Tô baseando aqui pela informação do GPS, pessoal. Aqui... As placas da rua tá dizendo que é Parque Novo Oratório. É complicado esse negócio, né? A placa da rua tá dizendo que é Parque Novo Oratório. Mas o GPS aqui tá dizendo que é Parque Erasmo Assumpção. Pra vocês verem como é que eu... Eu fico enrolado aí nessa questão, né? Fazendo pelo GPS. Nem sempre o GPS traz a informação correta. Entendeu? Então vamos avançando aqui pelo Parque Novo Oratório. Aí aqui nós vamos... Seguindo aqui. Permanecendo ainda na Avenida Assumpção. Avenida das Nações. E Assumpção o quê? Permanecendo na Avenida das Nações. É uma via larga, pessoal. E aqui deve ter um córrego aqui no meio, aqui, ó. Não tem nem informação no GPS de córrego. Nenhum dos dois GPS tem informação, mas ali aparenta ser um córregozinho ali, ó. Pra esse lado aqui já parece ser uma área residencial. Agora que o GPS informou que é o Parque Novo Oratório. Então vamos... Avançando aqui pelo Novo Oratório. Avenida das Nações. Pessoal, é... O pessoal que tá acompanhando o canal aí já deve ter observado que a gente já tem bastante vídeos aqui de Santo André. O que vocês acham de fazer uma playlist só com Santo André? Coloca aí nos comentários aí. Como vocês já sabem, eu tenho uma playlist do Rio de Janeiro, tenho uma playlist de São Paulo, tenho uma playlist de Sorocaba. Específico, por quê? Porque são cidades que têm muitos vídeos. Santo André tá chegando nesse nível. Coloca nos comentários aí se vocês querem uma playlist somente de Santo André. Pra tá facilitando a busca aí na hora que vocês forem buscar algum vídeo. Ok? Se, em caso positivo aí, estarei criando a playlist de Santo André. E vamos seguindo aqui pela Avenida das Nações. Olha aí, realmente tinha um córregozinho, olha aí. É um córregozinho aí, só que eu não tenho informação do nome desse córrego, não. Vamos avançando aqui, ó. Aqui a gente tem uma revenda de carro. Maringá Multimarcas. Permanecemos aqui no Parque Novo Oratório. E vamos aí, vamos atravessando o bairro aí pela Avenida das Nações. Ok? Vou seguindo o que tem pra hoje, pessoal. Isso aqui é uma região até que nem eu particularmente conhecia. Olha aí, mais uma faixa de pedestre elevada. Viram aí, né? Vamos seguindo aqui. Bastante comércio aí, ó. De todo tipo aí, ó. Uma loja de rodas. Rodas automotivas. Mas tem uma torrada bonita ali, hein? Gostei. Continuamos aqui a nossa travessia. O bairro. Novo Oratório. Agora acabamos de cruzar aqui a Rua Oratório, pessoal. E vamos seguindo aqui. Agora nós estamos aqui na Rua Antônio França Silva. O trânsitozinho deu uma travada ali, mas a gente já está me seguindo. De acordo aqui com o GPS aqui, ele está dizendo que essa região aqui é Sapopemba. Mas eu ainda irei confirmar a vocês ainda. Vamos subindo aqui a Rua Antônio França e Silva. Pegando a parte alta aqui do bairro, hein? Só ladeirinha. E ladeira bem íngreme. Só vejo aqui o altímetro aqui só aumentando aqui a numeração. 775 metros de altitude, hein? E ganhando altura. Vamos dar um radarzinho aqui na frente. Radar de 40. E vamos ganhando altura, pessoal. Aqui uma região aparentemente residencial, né? Já passamos os 800 metros de altitude. Esse carro ganha na altura. O bom aqui é que o asfalto está um tapete, né? Maravilha. Literalmente um verdadeiro tapete. A parte alta do bairro aqui. Chegamos a 835 metros de altitude, pessoal. Rapaz, bem alto agora, hein? Entrando aqui na Cristal Vondê, vai se concentrar. De acordo com o GPS, ainda... Ainda no bairro de Sapopemba. É isso aí. Estação de Sapopemba. Olha aí. Olha a vista panorâmica aqui do alto, pessoal. Que beleza, hein? 835 metros de altitude, ó. Que beleza, hein? Então vamos seguindo aqui. Passando aqui pela estação Sapopemba. Avenida Sapopemba. Pessoal, observa aí em cima aí, ó. Aí o veículo leve sobre trilhos. Aí passando aí em cima da gente aí. Viu aí? É. Aqui, aqui em São Paulo, é chamada de monotrilho. Lá no Rio, VLT. Veículo leve sobre trilhos. No Rio, no chão. Em Santos, no chão. Aqui, aéreo. Ok? Então vamos seguindo aqui pela Sapopemba. Avenida Sapopemba, né? Bairro Sapopemba, Avenida Sapopemba. Então vamos seguindo aqui. Desbravando a região. Aí já até... É entratada, né? Acho que falta um tapete aqui nessa região, pessoal. Caraca, que maravilha. A pena é que não dá pra apertar o passo, né? Por conta aí do trânsito, lombado. Enfim. Situação de bairro. Mas vamos aí apreciando aí as belas imagens da região. E conhecendo mais um pouquinho aí de... Sampa! Como diz o meu amigo Guilherme. Vamos conhecendo os caminhos de Sampa! Forte abraço aí pro meu amigo Guilherme, lá do Sampaways. Pessoal, você que não segue ainda o Guilherme. Aqui na página principal do meu canal. Dá um link para o canal dele. E temos outros canais parceiros aqui. Na nossa página principal aí. Temos o Mauro. Francisco Mauro. E temos o Thiago CBX. Além do ICNV Sorocaba e Ibis Araçoiaba. Ok? Pra você que quer ouvir uma palavra de conforto. Vai lá no ICNV Sorocaba ou no Ibis Araçoiaba. Você terá uma palavra pra confortar o seu espírito. Confortar o seu coração. Ok? Então vamos seguindo aqui. Jardim Planalto, pessoal. Vamos aí, ó. Desbravando aí. Essa aqui é a estação do Jardim Planalto. Vamos desbravando aqui a região. Olha lá o monotrilho lá em cima. Interessante, né? Vamos nos manter aqui a esquerda. Vamos nos manter aqui a esquerda. Vamos nos manter aqui a esquerda. Uma descidinha tranquilinha. Dá um pouquinho de emoção. E vamos seguindo aqui, ó. Avenida Professor Luiz Inácio Anhanhamelo. É o que tem pra hoje, hein? Vamos seguindo aqui. Pessoal, aqui nós já deixamos a região de Santo André, hein? Nós já estamos na região de São Paulo. É, pessoal. Saímos de Mauá, atravessamos Santo André e já estamos aqui em São Paulo City. Isso aí, ó. Estamos aqui na estação Vila União. Vamos adiantando. Olha aí. E nós estamos no cenário aí, ó. Estamos acompanhando aí o monotrilho. Da hora aí a gente está pegando ele aí no cenário aí, ó. Pra quem não conhece aqui em São Paulo, o monotrilho é aéreo. Bom, pessoal. Nosso vídeo está começando a ficar longo. Nossa viagem ainda tem muito chão pra rodar. Então, você que chegou até aqui nesse vídeo aí. Já deixa seu likezinho aí, pessoal. Que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo aí. Que eu possa estar produzindo mais conteúdo igual esse aí. Estamos aqui numa área bem arborizada. Uma área bem bonita, olha. Legal, gostei. Quero desejar a todos aí uma semana abençoada aí. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí. Nas suas devidas profissões. Diretamente aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos finalizando com chave de ouro. Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.